em lugar certo é aqui no Balanço Geral e agora nós vamos fazer mostrar a dona Roseli, dona Roseli, vamos fazer uma reportagem? É, a dona Roseli que mora no Jardim Aeroporto entrou em contato com a nossa produção por meio do portal msrecord.com.br. Ela pediu uma reportagem e nós atendemos. Um terreno baldio tem trazido muitos prejuízos pra toda a vizinhança. Rafael Coser e Cleiton Bernard foram conferir. Acompanhe. De um lado o Orivaldo, do outro a Roseli e no meio este terreno que há mais de 20 anos gera muita dor de cabeça aos vizinhos. Eu já não aguento mais esse terreno aí do lado porque já tem 25 anos que eu moro aqui. A dona daí nunca tomou providência, nunca veio limpar. O terreno baldio divide a propriedade de Orivaldo e Roseli que moram na rua Ivolândia no bairro Jardim Aeroporto. Foi ela que ligou para a nossa produção e sugeriu a reportagem. Não aguenta mais o lixão ao lado da casa dela. E são os moradores do bairro que se acham no direito de jogar tudo e mais um pouco aqui. Eles acham ruim. Eles falam assim, ah, o terreno não é seu, você não tem nada a ver com isso. Eles continuam jogando ainda. Como se fosse deles aí. Como se fosse deles, porque eles não moram aí do lado. O único prejudicado aqui sou eu. Tem meu muro aí do lado aí. Aparece bicho lá. Daí tem risco de meus filhos serem picados por esse bicho, né? O que vocês estão pedindo não é nada demais, é só para vir limpar. Não, é só para vir limpar, só permanecer limpinho do lado aí, né? E se há mais de duas décadas é assim, o local se tornou morada perfeita para certos animais indesejados. Essa fossa coral saiu do meio do mato e hoje os vizinhos aguardam de lembrança. E mas não é só cobra que aparece por aqui não. Aparece rato, aranha e os animais mortos que ele joga aí também no terreno, né? Até isso joga? Até isso joga. Vem aquele fedor insuportável? Fedor, cheiro, mosca, mosquito, pernilongo, tem tudo. Escorpião, vem rato, vai vindo? Vai vindo, né? É o lixo que acumula o lixo aí no terreno. E no zoológico de bichos insuportáveis, digamos assim. Isso, e o cheiro, né? O fedor que tem no terreno. Incomoda. Incomoda, né? Está almoçando ali, todo mundo em família, de repente vem aquele fedor insuportável. Isso, isso. Aqui no Balanço Geral, nós já mostramos terrenos em que às vezes os vizinhos nem sabem quem é o dono. Mas este aqui no bairro Jardim Aeroporto, os moradores sabem quem é o proprietário. A dona está interessada em vender o lote e ela disse aos vizinhos que não vai limpar por isso custa muito caro. E adivinha quem pagou essa conta? A Roseli. Isso mesmo. No começo do ano, Roseli pagou R$ 80,00 para limpar o terreno. Inclusive, eu paguei R$ 80,00 já para limpar o quintal dela. Você já teve que pagar? Tive que pagar. Por que você decidiu pagar? Porque eu já tive dengue, meu marido teve dengue, meus filhos todos, não teve dengue. E para mim não ter mais essa doença, resolvi limpar. R$ 80,00 você gastou? R$ 80,00. Mas no outro dia os pessoal estavam ligando no lixo já, os vizinhos mesmo. Mas adiantou nada? Adiantou nada. Você não faria isso de novo? Pagar para limpar? Ah, mas agora não, hein? Porque se eu limpar, se ficasse limpo, se os vizinhos colaborasse, deixava tudo limpinho, aí eu pagava. Mas como não tem resultado de nada, então não paga mais não. Os vizinhos que sofrem com este cenário há mais de 20 anos, sabem que um gesto simples faria toda a diferença. Porque a coleta de lixo tem um dia sim, um dia não, né? Então devia colocar na sacolinha, é tão simples, tão fácil, né? Deixa na rua aqui que o lixeiro, o lixeiro passa e leva. Não precisa jogar aqui no terreno aqui. Olha, a verdade é que se todos colaborassem, nós não teríamos problema. É possível resolver o problema você fazendo a sua parte, dando o exemplo de cidadania, né? Muitos terrenos baldios por aí, abandonados pelos seus proprietários, que estão muitas vezes fazendo especulação imobiliária, são terrenos que servem pra quê? Ó, pra esses bichos aí, pra você ver, cobra, são animais peçonhentos que se escondem no meio dessa sugeraiada aí. E tem também o lance, tem também o problema, problema grave que é a dengue, é aquele mosquitinho terrível, gosta disso aí, ó, sujeira, irresponsabilidade, gente que não tem a mínima, o mínimo pudor, né? De tratar as suas coisas como deve, transforma a sua propriedade em problema pra toda a vizinhança. E o pior, que a gente tem também lei no município que estabelece multa pra quem deixa abandonado o seu imóvel. E ó, tem que funcionar, a fiscalização precisa comparecer nesses locais e notificar os proprietários. Na hora que pintar uma multa, aí ele vai tomar a providência que precisa tomar, né?